Fala galera da 16-Bits, a depressão. Vamos agora jogar o quarto round de Streets of Rage. E se vocês podem perceber, eu tô com um novo amigo ali, que é o Kaique, de 11 anos, o meu sobrinho. Dá um oi pra galera aí, Kaique. Oi, gente! É, oi, gente, foi legal. Pelo menos você não imitou nenhum youtuber dessa vez. Não, não imita nenhum youtuber aqui, não. Por favor. E aí, gente, beleza? Não, não faz isso. Mas, Kaique, você tá acostumado a jogar uns jogos diferentes, né? GTA V, Minecraft, essas porcariazinhas. Não, eu jogo só um pouquinho, mas... Mas joga. Qual a diferença? Você acha que tem muita diferença com esse jogo aqui? Você acha que esse jogo aqui é pior? O que você acha? O que? Minecraft? É, o que? Os jogos que você joga. Ah, tá. Ué, eu acho muito diferente alguns gráficos, né? É, tipo, hoje em dia os gráficos são 3D, né? Porque você pode controlar a câmera. E nesses aqui que eu acho que é 2D, você controla muito a câmera. Não, acho que você nem controla. Você não controla a câmera. Alguns jogos de corrida é de trás da câmera e alguns é de lado, né? É, realmente, diferente. Mas não quer dizer que seja ruim, né? É só diferente. É, eu gosto muito desse jogo e ele é bem diferente. Agora, vocês vão perceber aqui na frente que a gente tá numa ponte. E essa ponte concorda com aquela minha primeira teoria do Round 1, cara. De que esse jogo se passa no Brasil. Porque vocês vão ver aqui, ó. Essa ponte, ela é cheia de buraco. Ela é toda desburacada, olha só. E só pode ser no Brasil, cara. Onde mais teria uma ponte toda desburacada, assim? É. Com várias pessoas transitando. E também do... do bar, né? E com dinheiro aí, ó. Que você acabou de pegar. Dinheiro escondido. É. Só pode ser dinheiro de propina de político corrupto, cara. A gente tá no Brasil mesmo, cara. E parece que esses caras aí que vêm com faca... Eu vou morrer. Parece... É... Parece que eles estão vindo pra... Ah, não. Nossa, ele já morreu. Tudo bem. Parece que eles vêm pra assaltar a gente. Por causa que... É... Parece que a gente roubou o negócio deles. Vem com faca. Passa dinheiro. Assaltante com faquinha, cara. Isso só pode ser no Brasil mesmo. É... Cone... Não. Um cone tem... Embaixo tem uma cereja gigante, maçã, sei lá. E, gente, botem aí nos comentários. Escrevem aí. É... Que que vocês já são... Que é esse aqui? Uma cereja... É, o que vocês acham que é isso? É. Eu acho que é uma... Sei lá, cara. Uma... Uma cereja... Uma cereja mutante. Enfim. Ou o cara cometeu suicídio ali, cara. Eu fiz o cara se matar só com a minha beleza. É... Então, minha gente, eu vou contar uma história muito triste. Né? Que... Conta a história triste aí, Caís. Foi bem nessa fase que eu tava jogando esses dias. É... Apareceu a tartaruga ninja que eu falo sobre isso que é. Parece. Parece. Ou não. Mais ou menos. Ela aí. Foi bem aqui. Eu acabei de matar o cara. É... Bom... Resumindo. Eu tava jogando bem nessa fase. E... Veio esse cara. E me bem... Me jogou lá pra... Lá pra baixo. Nem acredito nisso. Ele te deu um balão e te jogou lá no buraco, né? É. Balão do rio. É. Você podia se vingar dele, né? Olha só. Eu aqui ensinando uma criança de 11 anos a se vingar. E que que o jogo ensina? Olha só. Acabei de me vingar. Ele acabou de fazer comigo. Me vinguei. Me vinguei. Filho da mãe. Ao mesmo tempo que você se vingou, o outro foi e... Fez em mim. Vingou o amigo dele. Vamos tomar cuidado que aqui é estreito. É. Já te matei várias vezes, né? É. Você sempre me bate aí. Abre enquanto eu como uma sereza. Sei lá. Pega a garrafa aí. Criança não pode usar a garrafa de cerveja, né? É. Pode usar um bastão, uma katana, sei lá o que é. É. É um bastão. Onde você viu uma katana nisso? Mas não parece uma katana, não? Ah, é. Pô, esse cara... Ele gostou de me dar um balãozinho do rio, cara. Ah, bem... Bebeu a maçã. Bebeu a maçã? Bebeu a maçã? Bebeu a maçã. Como assim bebeu a maçã? Explica pra gente. É, eu... Eu comi água, né? Oh, meu Deus. Cuidado. E aí, ô, Fabrício, quanto que você acha dos cenários, tá pouco, mais ou menos, é... sem... sei lá, customização. É, eu acho que o cenário, né? Tem uns buracos, podia... nesse azul ali, podia ter algumas coisas ali, né? Tipo... Tipo umas sete luas... Que mais sete luas? Um sol... Um sol na noite... Tô vendo a lua, hein? Tô vendo uma lua aqui, olha. Uma lua até no meio da tarde. Parece. E olha só, um frango no chão, cara. Olha só, isso confirma aquela minha teoria de que esse jogo passa no Brasil. Porque só pode ser uns pachos, de macumba, sei lá, né, cara? Olha só, fontes buracadas, dinheiro de propina no chão... Bar. Homem com faquinha, bar naquela primeira fase... Dinheiro embaixo de coisa. Então, só pode ser no Brasil mesmo. Ai, olha só a fatia. Ai, o cara me usou o balão... Dado pra ele não deixar o frango passar, vai lá e pega. Eu pego... Ai, comida boa. Ai, meu Deus do céu! Me brincar, é isso que dá, né, gente? Vamos lá. Ali, ó. Agora tá muito azul. Agora que podia rolar várias coisas ali atrás. Tipo, sei lá. Tipo, sei lá. Aquele dragão gigante do Dragon Ball. Não sei... Não, eu não gosto muito do Dragon Ball, não. Tudo bem. Eu acho que aqui tá parecendo que o boss vai aparecer aqui, né? Porque tá um lugar bem propício pra um boss. É... Quem que... Não, sério. Por que... Por que que vai ter dois frangos? Bem atrás do boss, né? É, porque você já sabe que vai vir merda, né? É, ó... O jogo te deu recompensa porque vai vir merda. Vamos só parar, aposto. Aí, parou. Aí, ó o boss. Aí, ó o boss. Sabia, sabia. Não falei? Vamos lá. Desce por lá. Ah, não. Esse gordão, não. Olha, ele tá bugando, ele tá bugando. Ele tá bugando. Ele tá bugando. Ele tá bugando. Eu parou. Eu tava voando. Oi? Eu acho que você chamou na hora certa, porque eu ia tomar um fogaréu na cara. O que a gente não leva um tiro, hein? Olha, a bomba caiu bem na nossa cabeça. Vou pegar um gordão, vou pegar. Hum, droga. Um gordão já foi. Esse trouxa me atrapalhou, não. Peraí, peraí. Fica longe, você tá quase morrendo. Ai, meu Senhor Cristo. Deixa que eu te protejo. Aê! Aê, moleque. Olha a minha vida. Uhul! Uhul! Então, isso aí, galera. Essa foi a quarta fase de Season of Age. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, compartilha, mostra pros amigos e também curta o canal do Kaique, que tá logo aí na descrição. Kaique, fala um pouquinho sobre o seu canal em breves palavras. Bem, gente, eu pretendo postar vídeos de vários games, mas só que eu demoro muito pra postar vídeo porque eu tenho que pensar, eu tenho que editar e é isso. Curta o meu canal também, hein, gente? Valeu, galera! Tchau! Tchau!